Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Ah, eu vou ser uma jogadora profissional Nada melhor do que treinar futebol no campinho Menina, menina Sai daqui e anda O que? O que? Por que eu vou sair daqui? Esse campinho é meu, eu estou treinando para ser uma jogadora da Argentina O que? Nem pensar Eu cheguei aqui primeiro, então vai embora Ouviu? Avinha você é uma jogadora da seleção brasileira Nem pensava ser anda, sai daqui, eu estava aqui bem antes Tava coisa nenhuma, sua mentirosa Mentirosa é você Anda, sai daqui agora que eu vou treinar Você me partiu Eu a fingi Você me pensou Você me sentou que a bola Você é quem começou a sua mentira Você me pensou Eu vou falar tudo para o meu irmão Você que faz, eu vou falar tudo para o meu irmão Eu vou falar para o meu bote nela Ele me pensou, eu vou falar para o meu bote nela Eu vou falar essa mentira Irmão Irmão O que houve, irmãzinha? O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Me bateram lá no campinho de futebol O que? Como assim, irmãzinha? Não queriam que eu jogasse bola lá para me ser uma jogadora profissional Aí me bateram, tudo aqui, tudo machucado Olha, meu joelhinho está machucado E falar assim Ah, mas não chama ela seu irmão Ai, eu vim aqui chamar você Então, não se preocupe, irmã A gente vai ver Quem é esse moleque que bateu em você Tá bom Anda, vamos, vamos Vamos Ai, só meu irmão fez as minhas coisas Ai, irmão Irmão O que houve, irmãzinha? O que está acontecendo? Irmão Me bateram lá no campinho de futebol O que? Como assim? Quem fez isso? É porque não queriam me dar bola Me expulsaram E me bateram com uma bolada Minha cabeça está doendo até agora Ai, que absurdo Anda, vamos resolver isso agora Ai, obrigada, irmão Ai, que bom que você vai resolver isso pra mim Bate nele, irmão Bate nele Bate nele Bate, bate, bate nele Ai, não, irmão Meu irmão Ai, minha moça, coitadinho Minha moça, eu vou te levar pro hospital Não Não se preocupe Eu vou te levar pro hospital Minha moça Desmaiou Ai, minha moça, irmão Não se preocupe Eu vou te levar pro hospital Ai, não Doutor Doutor Meu irmão está muito machucado Não 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 se preocupe Eu vou atender ele Não 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 Meu irmão Primeiro Está mais machucado ainda Não Meu irmão Está mais machucado Que o céu O seu irmão Bateu na cabeça Do meu irmão É mentira O que? Como assim? Eu vou colocar ele lá Não Sai fora Meu irmão vai ir primeiro Pronto, irmãozinha Eu te trouxe o hospital Sai, tira Me dá Meu irmão Que vai ficar aí Não Sai você Sai daqui Sua mentira Seu irmão machucou Meu irmão Você não está vendo Seu irmão Que machucou Meu irmão Ei Parem já Com essa bagunça Meu irmão Tem que sair Deu primeiro Não O meu Meu chega primeiro Não se preocupem Vocês duas Eu vou atender os dois Parem com isso Tá bom? Mas onde é que Meu irmão vai ficar? Se você não percebeu Senhorita Tem mais de mil camas Nesse hospital Não sei porque Você veio nesse Porque ela é uma mentira Tudo que eu vou Ela faz junto É mentira Eu cheguei aqui Primeiro Anda Pode colocar seu irmão Lá no outro quarto Tá bom Eu não acredito É bom Essa mentira E nem colocar o irmão Deu no seu lugar Que situação horrível Ah Onde estou? Ai irmão Sim Que bom que você acordou Eu estava muito preocupada O que aconteceu Irmãs? É porque eu estou aqui No hospital É que você picou Com aquele valentão É sentido E aquela irmã Mentida dele Ai eu ganhei Não Você desmaiou E ele? Desmaiou também Ele está no aeroporto Do lado Ai ele vai ver só Quando eu sair daqui Vou pegar ele Tá bom irmão Mas descansa Nossa Ai Que situação horrível Ai acho que não adianta Meu irmão E atrás desse menino Porque ele sempre vai perder E o outro também Porque meu irmão é forte E ele também é forte Ai minha loja Que situação Ai irmãozinho Ai meu querido Meu irmãozinho Tá todo Dodô Ai 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 Estou doendo Mas eu vou pegar Aquele moleque de novo Não faça isso irmãozinho Estou preocupada com ele Aquela menina Nunca vai parar De atormentar a gente Ele é o irmão dele Ai Quer saber Eu tive um plano Pra ganhar deles Aqueles parceleiros Não vai Ficar barato Ele vai ver Só vou picar ele E vou picar o irmão dele E eu vou lá E eu vou lá E eu tô aqui Flama Todo mundo E é E é E é Tentei pegar Irmãozinho Não deu E é Foi Foi Para mim Eba Eba Ai Tá tão legal Irmão Sem ninguém Entrou Mentendo Aqui com a gente Pois é Irmãozinha Viu só Eles não voltaram mais E Ai Que bom Que bom Campinho É só Nossa Eu sim Eu vou virar Machucadora Profissional Da seleção Brasileira Eba Você que pensa Menininha Brasileira Eu não Digesti do Campinho Tá bom Hum Eu simplesmente Vou mudar A minha Estratégia Não adianta Eu chamar Meu irmão Porque você vai Chamar o seu Também E eles sempre Acabam no empate Ninguém Consegue vencer Ninguém Então Eu vou sair Na vantagem Só estou Saindo agora De campo Porque eu vou Treinar E muito Na academia E eu vou Bater você E no seu Irmão Ha Você vai ver Só Esse campinho Ainda vai ser Nosso Irmão Irmão O que eu vi Irmãozinha Teve algum problema Lá de novo No campinho Não Eu não vou Ficar no campinho O que Como assim Você não ia virar Uma jogadora Profissional da Argentina Irmãozinha Sim Ainda Alguém disse Que eu não vou Hum E por que você Não está no campinho E veio até aqui Alguém te bateu De novo Não Nada me bateu Mas eu vou Treinar com você Aqui na academia Como assim Irmãozinha Não estou entendendo nada Eu vou ficar Muito forte Mais forte Que você Ah Eu duvido Mas pode vir aqui Treinar Não tem nenhum problema Ha ha Que bom Eu posso ir aí Não Isso aqui é para quem Já está muito forte Você não está muito forte ainda Ai tá bom O que eu posso fazer Pega ali os pesos Pega Ai tá bom Os pesos Deixa os pesos Aqui Isso mesmo É só mais levinho Assim para você Tá bom Começar Tá bom Ai Eu vou ficar Muito Mas Muito Forte E eu vou Acabar Com aqueles Irmãos Brasileiros Hum Assim Meu irmão Nunca mais Vai perder E o campinho Vai ser só nosso Da Argentina Eba Eu sou uma jogadora Profissional Ha E agora é a minha hora De jantar para o gol A Mommy Blocks Vai triplando Todo mundo E ela vai bater Vai bater o escanteio Sem ter escanteio Ai Pera aí Ah E é gol Hã Essa menina Intervalve a bola Agora Essa bola É minha E o campinho Também Hã Você É aquela menina argentina Sou sim Minha nossa Você está muito grande Isso mesmo Esse tempo todo Você pôde ficar aqui Sozinha Com o campinho Só para você Porém Agora Eu votei Bem mais Forte E esse campinho Agora é meu Ah Como assim O campinho É de todo mundo Não é Agora é só meu Ah Não é não Você vai ver Já vou bater em você Tenta só Tá bom Você vai ver só Hã 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 Viu só Nem dá cócegas Sua tampinha Hã Minha nossa Você está muito grande Realmente Não está fazendo nada Hã Viu só Hã Hã Tá bom Agora é minha vez Hã Viu só Agora o campinho É só meu Hã 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 Pode ir embora Sua brasileira Hã Eu vou te fazer Só Eu vou botar tudo Para o meu irmão Pode chamar ele Que eu bato nele Também Hã 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 Ele vai pegar Uma paladinha Para o meu irmão Hã 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 E agora Fica mais difícil Para mim Se amassar Cacando Para o fissional Hã 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 A seleção brasileira Já tem 4 a 0 Minha nossa Ela vai ganhar tudo Eba Hã 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 Você não vai acreditar em que aconteceu O que houve, irmãzinha? O que foi dessa vez? Aquela melhor gentil, né? Ela foi lá e me expulsou do caminho Bateu O que? Minha nossa Mas aí, papai, vai, 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 vai Ela me expulsou Eu não consigo nem mais voltar pra lá Olha só, eu não consigo mais sentar Minha nossa, irmãzinha Ah, não se preocupe Dessa vez esses argentinos não vão voltar lá nunca mais Isso eu vejo, irmã Eles vão ver, só ninguém mexe com a minha irmãzinha Que quer ser uma jogadora profissional Ai, que pouco, meu irmão resolve tudo Ei, ei, é você? Que bateu na minha irmãzinha Foi sim Vai fazer o que? Hum Ah, mas você é uma menina Eu acho que eu não posso bater em você Desculpe Hum Mas você tem que sair desse campinho Ouviu? Afinal, minha irmã Treinava bem antes de você Pra ser uma jogadora profissional Ah, é? Sim Vai fazer o que, então? Eu vou pegar você e vou tirar você daí Eu duvido Irmãozinho! Irmãozinha! Ah Hã? O que foi, irmãozinha? Veja só Este brasileiro quer tirar a gente daqui Só que isso não vai acontecer, irmão O quê? Isso é injusto Não é não Isso mesmo, não é Ah Ai 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 Dois contra um e covardia Não é não, brasileiro Saia daqui Agora este campinho é só meu e da minha irmãzinha Que vai treinar para ser uma jogadora profissional Ai Ai, não acredito que eu perdi para esses argentinos Ah Coitadinha da minha irmã Nunca mais vai poder ser uma jogadora profissional Ah Ai, pelo menos o Brasil está ganhando, né? Irmão Ai, minha nossa irmã O que aconteceu? Ai, ai, irmãzinha Ai, não deu Foi dois contra um Eu sabia Esses argentinos justos Pois é, irmãzinha Estou muito triste Ai Bem, vou eu terminar de assistir o jogo Ah E agora o que vai ser da gente? Que vai ser de mim que não consigo treinar no campinho Hehehe Argentina vai lá e faz gol Gol da Argentina Ai, irmãzinha, você é muito boa Obrigado, meu irmão Você sabe que eu serei uma jogadora profissional da Argentina Sim, irmãzinha, eu sei Eba Que legal Ai, não acredito Eles tomaram um campinho para eles Há dias que eu não posso mais treinar Por quê? E ela foi lá e roubou O meu campinho que eu sempre treinava Para ser uma jogadora profissional da seleção brasileira Estou muito triste Porque meu irmão titulou resolver e não conseguiu Ele foi escorraçado também Assim como ela fez comigo Estou muito triste Eu não sei mais o que fazer da vida Ai, minha nossa bem, eu vou pra casa enquanto meu irmão Deve estar na academia, né Afinal, não tenho mais o que fazer da vida Aquela menina roubou meu campinho Não Poxa vida Ai, não tem jogo da seleção para assistir hoje Ai Eu não quero limpar a casa Eu já limpo bastante a casa e meus irmãos juntos Poxa vida Bem Com certeza ele ainda não está aqui Acho que eu vou dormir um pouco Irmão, o que você está fazendo aqui? Achei que você fosse estar na academia O que está acontecendo? Por que você está aqui? Ai, irmãzinha Eu me sinto tão inútil Mas por que, irmãozinho? Ah, eu não consigo mais proteger você, minha irmãzinha Eles roubaram seu campinho onde você seria uma jogadora profissional Agora não tem mais sentido eu ir para a academia O que? Mas você tem que ficar forte, irmão Você gosta de ir para lá, não gosta? Faz bem para a saúde Não, irmãzinha Eu gostava, agora eu não gosto mais Minha vida perdeu o sentido depois que eu perdi para aqueles valentões argentinos Não, irmão Desculpe, minha irmãzinha, eu não consegui te proteger mais Não, irmãozinho Minha nossa, não fique triste Ai, eu vou dormir um pouco, irmãozinha Não, minha nossa, coitadinho do meu irmão Ele está muito triste Porque aqueles valentões argentinos bateram nele Ai, eu tinha que fazer alguma coisa também Aquela menina treinou bastante Só para ficar em desvantagem Quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa também Só que dessa vez eu vou treinar mil vezes mais do que ela Ela não vai roubar o meu campinho de futebol que eu treinava para ser jogadora profissional Não mesmo Esses argentinos vão ver só Eles deixaram meu irmão triste Está na hora, meu irmãozinho, de eu defender você Ai, ai, eu tenho que fazer essa corrida Eu estou muito cansada Mas eu tenho que correr E aumentar minha resistência Senão aquela Argentina vai ganhar para sempre E não vou deixar isso acontecer Eu vou vingar meu irmãozinho Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Irmã? Irmãzinha? Irmã? Minha nossa! Como você já está forte, menina! Ahahah! Pensa! Eu sabia que se eu tivesse eu ficaria muito forte! Minha nossa! Bem, você vai parar com isso, não? O quê? Nem comecei! Como assim? Você está tão forte quanto aquela menina argentina! Eu não quero só isso! Eu quero muito mais! E você vai ver só! Ai, irmãzinha! Eu acho que isso seja impossível! Não é não! Ah, é sim! Não! Ai, você ficaria mais forte que eu, irmãzinha! Esse é meu objetivo! Vou defender o meu irmãozinho! Hã? O quê? Isso mesmo! Ah, tá bom então, irmãzinha! Mas não exagere, hein? Ah, tá bom! Você vai voltar à academia? Ah, por enquanto não, irmãzinha! Ainda estou um pouco confiante com essas coisas! Não se preocupe, irmãzinha! Eu vou fazer você voltar a fazer as coisas que você gostava! E eu vou tirar aqueles argentinos do meu campinho! Ah, tá bom, né, irmãzinha? Hã? Agora, se me dê licença, eu vou treinar! Minha nossa! A minha irmãzinha! Se ela continuar assim, vai ficar até mais forte que eu! Será que isso é possível? Então, eu toco mesmo para outra pessoa da Argentina! E eu vou fazer o gol! Ih, não foi gol, irmão! Não se preocupe, irmã! Só tentar de novo! Ah, eu gostaria de jogar aqui! O quê? Você está proibido de jogar aqui, ouviu, menino? Mas eu posso muito bem jogar sim! Como se você está em desvantagem! Eu tenho meu irmão e nós dois somos valentões e fortes! Então saia daqui, brasileiro! Não, não vou sair! Afinal, agora vamos estar de igual para igual! Ou talvez eu tenha uma vantagem! E qual vai ser a sua irmã tampinha? Eu jogo ela longe de novo! É o que vamos ver! Irmãzinha! Irmãzinha! Vem aqui! Isso é uma mentira! Ela não é sua irmã! Meu Deus! Ela está enorme! Sim, ela é sua irmãzinha! Sim, ela é sim minha irmãzinha! O quê? Isto é justo! Olá, irmãozinho! Então, irmãzinha! Então, irmãzinha, vamos pegar o campinho de volta para a gente? Vamos sim! Isso aí, irmãzinha! Você deu uma lição nesses argentinos! Obrigado, irmãzinha! Obrigado, irmãzinha! Hein? Depois de treinar muito, mas muito mesmo... Eu finalmente consegui expuxar eles! E fiquei mais forte que todo mundo! Isso aí, irmãzinha! Você é a melhor! A melhor! Com certeza vai ser uma perfeita jogadora seleção brasileira! Andem, irmãzinha! Chuta pro gol! Ah, ah, ah! Ah, gol! Gol do Brasil! Epa! Eee! Ai, irmãzinha! É pra você defender mais! Eu tentei, tá bom? Ah, tá bom! Ah! Minha nossa! Ai, ai! Bem? Eu não vou ser que nem eles! Eu vou ser melhor! Poxa, irmão! Não podemos mais jogar! Pois é! Não podemos! Perdemos para esses brasileiros! Então, pessoal! Vocês não querem jogar lá no campinho? Como? O campinho agora é de vocês! Isso mesmo! Não tem como mais jogar lá! Isso não quer dizer que seja totalmente nosso! Vocês podem muito bem jogar no time adversário! E seria bom pra treinar! Para sermos jogadores profissionais da Seleção Brasileira! Eu não! Você da Argentina! Ah! Você da Argentina! Eu da Brasileira! Sério que você deixa a gente treinar no campinho? Mas é claro que sim! Somos amistosos, gente! Vamos parar de brigar! Vamos ser melhores do que fomos! Tá bom? Brigando vai trazer nada! E se a gente continuar brigando, vai esquecer de treinar futebol! E nunca vai se tornar jogador da Seleção! Irmão, ela tem razão! É verdade! Então vamos lá jogar! Anda! Bate a falta! Ah! Tá bom! Pera aí! Nossa! Eu tô nervosa! Anda! Vai! Ai! Ai não! Meu Deus! A bola foi lá pra trás! Ah! Tenta de novo! Tá bom! Ah! Ih! Gol! Gol! Eee! Gol! Ah! Ah! Epa! Que divertido! Que divertido! Olá estrelinhas! O sorteio desse mês já está no ar! Dessa vez eu vou sortear 3 Guifet Cards em 100 reais para você gastar em seus jogos favoritos! Pra participar é muito simples! Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, irei sortear nos comentários desse vídeo 3 estrelinhas para ganhar! Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho! E comente porque você deve ganhar o seu nick no Oblox! Não se esqueça de chamar os seus amigos para participar do sorteio e assim ter mais chances do sorteio acontecer e vocês ganharem! Quanto mais vídeos vocês assistem, comentem e deixem o like, mais chances você tem de ganhar! Os ganhadores vão anunciar no Instagram e nos comentários do vídeo no dia 30! Então segue lá! Até a próxima e boa sorte!